O vídeo de hoje é pra te mostrar como arrumar a App Store quando ela para de funcionar. E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo, e hoje pra te ajudar a arrumar um problema que eu vi bastante acontecer nos comentários aqui do canal, que é quando a App Store simplesmente para de funcionar, e daí você não consegue baixar nenhum aplicativo. Geralmente esse problema tem aparecido quando vocês atualizam a iOS pra uma nova versão, mas esse problema também pode aparecer simplesmente do nada, e isso já aconteceu comigo também. E antes de eu te mostrar como resolver esse problema, inscreva-se aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo com conteúdo de tecnologia bem bacana pra você. Começando pelas causas mais comuns desse erro, e a primeira delas é porque o iOS não consegue exibir aquele alerta que ele pede pra você redigitar a senha da App Store. Então como ele não consegue exibir essa senha, ele não consegue validar a sua conta, e daí você não consegue baixar o aplicativo. A segunda causa é meio semelhante, porque em algumas atualizações do iOS, é necessário que você aceite os novos termos de uso da App Store. Porém em alguns casos, mais uma vez o iOS não consegue te exibir essa informação, e aí a gente acaba caindo nesse mesmo padrão. Você não consegue aceitar os termos, e daí você também não consegue baixar nenhum aplicativo. Agora que você sabe as causas mais comuns desse problema, eu vou te ensinar como corrigi-lo. E aqui, como foi na questão do Touch ID, existem algumas possíveis soluções, então eu vou te dar alguns passo a passo, e você vai tentando um por um. E daí, se o primeiro não funcionar, você vai pro segundo, até que a gente consiga resolver o problema da sua App Store. Então a primeira e mais simples possível solução é finalizar a App Store. Para isso, você vai apertar o botão Home duas vezes. Ou no iPhone X, você vai deslizar o dedo de baixo pra cima, até o meio da tela mais ou menos. Aqui no multitarefas, você verá os aplicativos que estão abertos. É só buscar pela App Store, e finalizar o aplicativo, deslizando ele para cima. Agora é só voltar, abrir a App Store novamente, e tentar baixar um aplicativo. E normalmente, quando esse problema não aparece devido a uma atualização do iOS, essa é a solução que sempre costuma funcionar. Agora, se isso não funcionou, a próxima opção é forçar o reiniciar do iPhone. Então, antes de mais nada, eu gosto de finalizar a App Store novamente. E depois, dependendo do seu iPhone, o forçar reiniciar acontece de um jeito diferente. Para os iPhones anteriores ao 7, você segura o botão Home e o botão Liga e Desliga, até ele reiniciar. No iPhone 7, você deve segurar o Liga e Desliga e o volume pra baixo, até ele reiniciar. E no iPhone 8 ou 10, você aperta e solta o volume pra cima, depois aperta e solta o volume pra baixo, e depois você aperta e segura o botão Liga e Desliga, até o aparelho reiniciar. Depois que o aparelho reiniciar, você pode abrir a App Store e tentar baixar um aplicativo. E pelo que eu vejo, e o feedback que eu costumo receber, essa é a segunda solução que mais costuma funcionar. Mas se o problema é pra você persistir, a próxima solução é a seguinte. Aqui, nós vamos finalizar a App Store novamente. E agora, nós vamos em Ajustes. iTunes e App Store. E clicamos no ID Apple. E aqui, a gente vai finalizar a sessão. Agora, nós vamos em Iniciar Sessão e fazer o login novamente. Com o login feito, mais uma vez, nós podemos ir na App Store e tentar baixar um aplicativo. Agora, se ainda assim você estiver com problemas, nós ainda temos uma possibilidade. Aqui você já sabe, nós vamos finalizar a App Store antes de mais nada. Agora, nós vamos em Ajustes. Geral. Redefinir. E redefinir os ajustes de rede. E quando o procedimento terminar, é só abrir a App Store e tentar mais uma vez baixar um aplicativo. E se nada disso que você já fez funcionar, daí eu acho que não tem muito mais jeito, além de restaurar o seu iPhone ou o seu iPad. Mas até hoje, eu realmente não vi ninguém que precisou restaurar o iPhone para resolver esse problema aqui. Pelo menos, eu nunca vi isso. Porque todo mundo que passou por esse passo a passo, em algum desses pontos, conseguiu resolver o problema na App Store. Mas, a gente nunca sabe. Então, se o seu problema não se resolveu até agora, eu recomendo que você restaure o seu iPhone ou o seu iPad. E restaurar o seu iPhone é um procedimento bem mais longo. Então, eu fiz um vídeo dedicado a isso aqui no canal. Então, eu vou deixar o link de como você restaura o seu iPhone ou o seu iPad aqui na descrição abaixo ou no card aqui em cima. E também, ultimamente na descrição, eu tenho deixado o link para algum dos meus aplicativos favoritos para iPhone ou para iPad. E é claro que eu só estou colocando esses links nos vídeos relacionados ao iOS, como é o caso desse aqui. Eu realmente espero ter te ajudado a resolver o seu problema com a App Store. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like aqui pra mim. Até a próxima. Fui!